Dentro do coração fervoroso dos verdadeiros benfiquistas arde uma chama inabalável de amor pelo clube. Uma paixão que transcende fronteiras e que se mantém vibrante, mesmo quando o relevado fica distante. Hoje, trazemos uma notícia que vai provocar uma onda de emoções intensas em todos os adeptos encarnados. No entanto, antes de prosseguirmos, temos um convite especial para si. Junte-se a nós e inscreva-se no nosso canal. A sua subscrição é a energia que nos impulsiona a trazer os melhores conteúdos sobre as notícias do glorioso Benfica. Portanto, não hesite em carregar no botão de subscrição e ativar as notificações para estar sempre atualizado. Preparados? Porque esta notícia é daquelas que mexem com tudo e todos. Diretamente de Itália, chegam-nos informações que não deixam margem para dúvidas. O nosso querido Jorge Jesus, sim, aquele que é uma verdadeira lenda no mundo do futebol, encontra-se num jogo de xadrez intrigante. Um jogo que envolve um nome muito querido, João Félix. Mas a trama não fica por aqui. Há um elemento ainda mais emocionante que dá outro nível de complexidade a esta história. O Benfica, a nossa casa, também está de olhos postos no nosso jovem prodígio. Tornando este duelo de interesses uma verdadeira montanha-russa de emoções para todos os adeptos encarnados espalhados. Pelo mundo. E agora, a confirmação. Jorge Jesus está a usar todas as suas cartas para conquistar o nosso João Félix. Rumores e murmúrios enchem o ar, indicando que o mestre do futebol português telefonou repetidamente ao nosso astrolositano. Uma tentativa desesperada para convencê-lo a trocar o manto sagrado do Benfica pelo deserto de Araia. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de lançar uma questão para o campo. O que pensam desta batalha épica entre Jorge Jesus e o próprio Benfica pela posse do nosso talentoso João Félix? Queremos ouvir as vossas vozes. Partilhem as vossas paixões nos comentários e deixem a vossa marca nesta conversa apaixonada. E não se esqueçam, subscrevam o canal e façam like, porque há sempre mais novidades a caminho. Até breve, benfiquistas! Juntos, viveremos a glória do nosso clube, em cada vitória e em cada desafio.